Me perdoa por esse meu jeito Me perdoa se te telefono E te acordo em plena madrugada Simplesmente para ouvir sua voz E não te dizer nada Nada Me perdoa se fechei seu muro Me perdoa por tanta loucura Esse amor virou uma doença Que já não tem cura Me perdoa por todas as cartas E por tantas vezes que reclamo Me perdoa se toda cidade Sabe que eu te amo É mais que um desejo É mais que paixão É coisa maluca Do meu coração Perdoa seu grito Se passou da conta Quem ama não pensa Até se arrebenta Quem ama apronta Me perdoa se fechei seu muro Me perdoa por tanta loucura Esse amor virou uma doença Que já não tem cura Me perdoa por todas as cartas E por tantas vezes que reclamo Me perdoa se toda cidade Sabe que eu te amo É mais que um desejo É mais que paixão É coisa maluca Do meu coração Perdoa seu grito Se passou da conta Quem ama não pensa Até se arrebenta Quem ama apronta Quem ama apronta É mais que um desejo É mais que paixão É coisa maluca Do meu coração Perdoa seu grito Se passou da conta Quem ama não pensa Quem ama não pensa Até se arrebenta Quem ama apronta Até se arrebenta Até se arrebenta Até se arrebenta Até se arrebenta Tá